Fala aí São Paulinos e São Paulinas de todo o Brasil, aliás, de todo o planeta, uma ótima tarde a todos vocês que acompanham aqui o canal Tiro de Meta, estamos abrindo mais este vídeo aqui no canal para trazer informações importantes do Tricolor Paulista. Uma informação extremamente preocupante e uma outra informação que surgiu, na verdade não é nem informação, é uma especulação de mercado, a volta do Antony no São Paulo ou uma suposta troca de, por exemplo, Gabigol por o Antony. Então a gente vai tentar trazer essas informações, recebi uma chuva de perguntas aqui nas minhas redes sociais a respeito dessa ideia do Antony voltar para o São Paulo ou dessa possibilidade aí de troca entre Gabigol e o Antony, enfim, uma série de coisas aí rolando e eu vou trazer as duas informações para vocês a respeito disso. São Paulo chega em 800 milhões em dívidas e a gente vai explicar tudo isso para você com uma fonte de dois jornalistas e eu trago todos os detalhes da matéria aqui para vocês no canal Tiro de Meta. Antes, aquele pedido de praxe, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificações e sejam bem-vindos ao Tricolor Paulista. Vai começar o programa Tiro de Meta. Se o Tomás Ura na área vai fazer o golaço, bateu, vai entrar no gol. Tudo o que acontece no Mundo da Bola, você confere aqui. Preparando a equipe para a partida de amanhã. Mercado da Bola, estatísticas, debate, entrevistas e muito mais. Cinco pontos em casa, né, em dois jogos. Tiro de Meta. Apresentação Emerson Borges. Bom, vamos lá. Antes eu trazer as informações para vocês, deixa eu falar aqui da nossa parceria com a 1xbet, casa de apostas, onde você pode fazer as suas apostas. E detalhe, hein, na 1xbet, no seu primeiro depósito, você pode receber até R$ 1.560,00 em bônus. É isso mesmo que você está ouvindo. Você não ouviu errado, não. No seu primeiro depósito aqui na 1xbet, você pode receber até R$ 1.560,00 em bônus. Emerson, como eu faço isso? Bom, o link vai ficar aí no primeiro comentário fixado. E você, na hora que você for fazer o seu primeiro depósito, para você fazer a sua primeira aposta, você não pode esquecer de colocar esse código promocional aí, que é o meu. TDM, que significa Tiro de Meta Abreviado, tá ok? Então, coloque aí TDM para você faturar aí um bônus especial de até R$ 1.560,00. Fora os bônus diários que tem, semanais, presente. É um xbet que dá várias vantagens aí para os apostadores, tá ok? Bom, vamos lá, então. A primeira informação que eu queria trazer para vocês é sobre esse déficit do São Paulo de R$ 800 milhões, uma dívida de R$ 800 milhões. Então, eu vou deixar a tela bem grande aí, para que você possa acompanhar comigo aqui, essa matéria que é da Tricolor na web. Então, vamos lá. O São Paulo atinge R$ 800 milhões em déficit e pode aumentar. O São Paulo atingiu um déficit financeiro da ordem de R$ 800 milhões no dia 30 de setembro. Números apurados pelo jornalista Alexandre Ziesbrecht, publicado pela Anotações Tricolores. Confirmado pelo jornalista Dário Campos, publicado pela Agonia Tricolor. E checado por mim, com três fontes distintas. Confirmam que o clube fechou setembro com resultado negativo de R$ 96 milhões. Esse resultado já contempla todas as premiações recebidas pelo título da Copa do Brasil, além das bilheterias e os empréstimos aprovados pelo Conselho Deliberativo. Com esse valor somado à dívida confessada pelo presidente Júlio Cazares em entrevista ao Roda Viva, ele disse lá que o São Paulo tinha um rombo de R$ 700 milhões. Leva o clube a um total de R$ 800 milhões. consideramos que não teremos grandes entradas até o final do ano, pois serão só mais quatro jogos em casa. Mas as despesas com folha de pagamento e juros continuarão vencendo. E não é fácil estimar que o clube poderá fechar o ano com uma dívida de R$ 1 bilhão. número, aliás, que já vínhamos alertando da possibilidade de ter alcançado. Eu vou ler até aqui, eu vou deixar a matéria aí, inclusive, para você poder ler ela na íntegra, tá? Aqui na descrição do vídeo. Gente, R$ 1 bilhão em dívida, aí o negócio fica complicado e fica perigoso, hein? Uma loucura! Um bilhão de reais nós poderemos atingir em dívidas no São Paulo. Que loucura! Que doideira! É perigoso, né? Agora vamos ver o que o São Paulo vai falar, como o São Paulo vai se posicionar. Com certeza vai sair a matéria de alguém aí, em breve, que vai questionar esses valores aí. Mas R$ 1 bilhão, olha, é uma loucura, hein? Eu entendo que o São Paulo não vendeu ninguém para tentar a conquista da Copa do Brasil. E deu certo. Mas precisa dar um jeito de equilibrar essas dívidas aí. Com a quantidade de público que o São Paulo vem trazendo. Com tudo mais que vem rolando, premiações, ao invés da dívida diminuir, ela aumenta? Complicado, hein? E eu achei que essa dívida, ela estava mais controlada. E pelo jeito, ela até é completamente fora de controle, tá? Bom, vamos falar dessa história agora aí, a respeito. Eu vou até colocar também a matéria aqui, para depois o pessoal não vir ficar falando que eu estou com historinha, fake news e não sei o quê, né? Bom, vamos lá. Sobre a possível volta de Antony no São Paulo. Saiu uma matéria, né? Inclusive é do jornal O Globo. E está aí a matéria. Eu vou colocar essa matéria aqui para vocês e vou ler aqui na íntegra, tá? E vocês vão entender o que está acontecendo. Manchester United se interessa por Gabigol do Flamengo e pode oferecer Antony como moeda de troca, diz Jornal. Clube inglês quer a contratação do atacante brasileiro, mas tem concorrência do Milan. Vamos lá. Com 12 gols marcados em 11 partidas da Premier League, o Manchester United pretende reforçar seu ataque na próxima janela de transferência, em janeiro do ano que vem, e já tem um alvo para a posição. Segundo o jornal inglês The Mirror, o clube do Noroeste da Inglaterra quer o atacante brasileiro Gabigol do Flamengo. e está disposto a oferecer o Antony. De acordo com o portal, o United enfrentará a concorrência do Milan da Itália na contratação do Gabigol. O clube do Manchester também tem outras opções para o ataque, como o iraniano Meditaremi do Porto, o inglês Ivan Toney do Brentford e o nigeriano Victor Oshinhen do Napoli. Mas o brasileiro leva certa vantagem por ter um valor considerado baixo para os Red Devils. Então está aí. Eu vou deixar também a matéria aí para vocês lerem no primeiro comentário fixado. No primeiro comentário fixado não, aí na descrição do vídeo. E aí, onde surgiu a ideia de que o Antony pode voltar para o São Paulo? Todo mundo sabe que o São Paulo está atrás de um ponta de velocidade, está correndo atrás e está tentando, na verdade, um brasileiro, luta para tentar essa cereja do bolo, o brasileiro. E diante dessa possibilidade, vieram uma enxurrada de mensagens aqui dizendo, a galera comentando aqui no meu WhatsApp e marcando eu no Instagram, de que o São Paulo poderia tentar trazer o Antony de volta. Bom, vamos lá. Eu vejo isso completamente inviável. Não vejo chance nenhuma do São Paulo conseguir trazer o Antony de volta. Se o Manchester United tivesse interesse em algum jogador do São Paulo para tentar fazer uma moeda de troca, talvez sim haveria essa possibilidade. Mas não tem nenhum interesse do Manchester United no Antony. E grana para o São Paulo trazer o Antony, todo mundo já sabe que não tem. Afinal de contas, acabei de falar de uma dívida de 800 milhões de reais. Então, essa chance do Antony vir para o São Paulo, eu garanto, é zero, 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 zero. A não ser o futebol, ele prega peças. É verdade. A não ser que aconteça alguma coisa, o Manchester não consegue vender o jogador, não consegue emprestar, ninguém quer na Europa. E, de repente, ele quer voltar e aí abre-se uma possibilidade do Manchester emprestar o Antony por uma temporada ou meia temporada aqui no São Paulo. Só se for assim, mas coisas daqueles milagres que acontecem no futebol. Eu não acredito nessa possibilidade. Tá ok? Pessoal, primeiro comentário fixado aí, vai lá na 1xbet, faça a sua aposta. Não esqueça de colocar no cupom o código promocional TDM para você faturar até R$ 1.560 em bônus na sua primeira aposta. Tá certo? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.